Música Aparecida Férez, administradora do Hospital São Paulo Cidinha, o que você espera de 2012? Olha, eu vou falar o clichê Eu espero paz, saúde, sucesso, amor Pra mim, pra minha família, pros meus filhos Pra quem eu trabalho, pro mundo Mas esse ano, eu quero mais uma coisa Vai nascer minha primeira meta Então eu espero que ela venha cheia de alegria Cheia de saúde e venha iluminar a nossa família Agora o que eu acho, eu recebi assim Desse monte de mensagem que recebe no final do ano Eu recebi uma longa, mas no final era o seguinte No ano que se inicia, 2012, qualquer ano A gente tem a oportunidade de escrever uma página em branco, né? Rever o que a gente não fez, o que a gente pode melhorar E aí eu acho que tem uma frase do Chico Xavier Vou ver se eu me lembro agora, que inspira bastante Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim Então que isso inspire as pessoas Que a gente pode mudar, é só decidir o que quer Parabéns, e foi o que eu falei pra você Você tem personalidade, que eu vi ontem no Big Brother Aprendi e vou aplicar agora Obrigada e pra todo mundo um ano cheio de paz e cheio de alegria